Oi pessoal! Olá o papel do vídeo de novo! Oi pessoal! Eu vou transformar! E aí pessoal! O que estamos fazendo aqui, hein? Hã? Tá difícil, né? O negócio aqui, hã? Isso aqui que faz bolha! Estamos fazendo uma massagem aqui, ó! Eu quero subir já! Hein? Mamãe quer subir já? Quer mais um pouquinho, mamãe? Espera aí, uma fotinha aqui... Eiii... Não consegui! Quase na trave! Tá um dia tão lindo, pessoal! Olha só, vou mostrar pra vocês! Olha só! Olha só! Olha só! A minha bolha! Pessoal, olha aqui quantas bolhas! Ai quantas bolhas! Minhas bolhas! Ei, bolhas! Ei, bolhas! 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 Ei, vocês duas! Ei! Tirei bolhas! Tirei bolhas! 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 Mamãe fica no sol pra você pegar! Pegar mais luz no rosto! Tirei bolhas agora! Vai ficar melhor a foto! Aeee! Tirei bolhas! Tirei bolhas! Tirei bolhas! Tirei bolhas! Então vai ter um sozinho vitamina D! Fica só! Tivão tirando umas fotinhas! Tirei bolhas! Tirei, susto! No sol, no verão! As crianças adoram passar aqui! Tem um negocinho aqui ó! Tem um negocinho aqui ó! Criança adora, né? El papai Também Também Vamos lá voltar com as meninas Onde que elas estão? Perdi delas Meu Deus, onde vocês estão? Vamos lá Filma elas, peraí Ei Vamos lá agora Fazendo hidroginástica aqui Bem mais rápido Para salvar as minhas meninas Do tubarão Do tubarão Algum tubarão veio aqui? Hein? Veio? Vem salvar vocês Quem sabe Está passando uma água no rosto O cabelo estava despendido